Vamos se separar, vamos se separar, e eles vão falar, vai, é melhor de se separar aqui, porque lá embaixo, sabe, já estão entrando em guerra, já estão entrando em atrito, talvez você entrou aqui com a dúvida, talvez você entrou aqui com a incerteza, meu Deus, eu vou buscar em outra terra, meu Deus, eu vou buscar em outro lugar, porque eu preciso que o Senhor fale comigo de uma forma diferenciada, eu preciso da testificação, que o Espírito Santo de Deus, quer que eu me separe de algumas pessoas, quer que eu me separe de algumas pessoas que tem comportamento, que até mesmo me incomoda, mas não aceita, não aceita o conselho, diz que nasceu assim, diz que vai ficar assim, diz que vai morrer assim, que vai a roupa, meu Deus do céu, olha só, deixa eu te dar um recado, uma coisa você quer é ficar, meu Deus, eu vou falar, uma coisa você escolhe é ficar do teu jeito, outra coisa é Deus te amassar, e te colocar da forma que Ele quer, Ele vai te amassar, e te ele vai te amassar, e vai te amassar, e vai te colocar da forma que Ele quer, então se separa, aleluia, 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 mas é a família se separa, mas nós temos dez anos juntos, se separa, porque o que está acontecendo embaixo pode ser evitado, o que está acontecendo embaixo pode ser evitado, porque quem está em cima está cheio da glória, Não tem tempo para fofoca Quem está em cima não tem tempo Para poder ficar discordando Do que Deus quer Quem está em cima Está o Espírito Santo de Deus Quem está em cima Tem a revelação do Espírito Santo de Deus E quem está embaixo Quem está embaixo Quem está embaixo É o adversário de fatores Diz você só identifica Com o movimento O Espírito Santo de Deus Você só identifica quem é quem Quando todos Começam a glorificar e exaltar O nome do Senhor Porque quem não é vai ficar reparando 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 que o pecador grita muito Vai ficar colocando Colocando culpa Vai colocando coisas onde não tem coisas Porque não está no mesmo Espírito Então você percebe que embaixo Eles fazem parte da mesma linhagem Da mesma família Estão no mesmo ambiente Mas embaixo está dividido Porque está um tomando conta da vida do outro Está um olhando para as coisas do outro Porque esse Porque esse Porque esse Porque esse Porque esse Porque esse